Não precisa muito pra saber que tu gostas de provocar E que tu sabes que és boa demais Às vezes penso o que tu fazes pra matar E no teu story, baby stop right now Tu cá no teu corpo é tipo I want right now Tirar aquele teu vestido Te deixar sem roupa combinar comigo Eu perco no teu body És maluca e eu adoro isso A forma como fazes é pra tu tá sem não vir a vice E quando estás no modo flex Real time Mesmo quando estás distante o nosso flex é fast time Como é que é possível encaixar tão bem Tu tens o que mais ninguém tem É fácil me entregar Eu sinto o meu corpo a funcionar Quando ela diz vem, vem Vê se cala a boca e faz aquilo que eu digo E ela me diz vem, vem Vê se cala a boca e faz aquilo que eu digo Yeah... É EXLEXIVELO DE MAIS partesíveis, Tu não entortas Tu gostas de más, Eu dou de más como Tu é gustos Se eu tá com 아닌 o pescoço, Você já sabe se o vens de volta É quase impossível Não ficas a tremer toda Chegas do controla então baby vem controla Fica-se em cima então baby vem controla Depois em baixo vou poder desmontar toda E tu já sabes como é que isso funciona Tu é mesmo a nunca de me duvidar Mas se tu me duvidas vou ter que te provar Que eu sou do tipo que fala e faz Vai ver que eu sou do tipo que fala e faz Se que cê baby is nobody real Come here baby I want to feel Chama-me papi Vem pro colonel e deixa tu ficar assim Me beija assim slowly, assim slowly Fala no meu ouvido o que tu és pra mim Além do meu corpo que eu gosto assim É muita pressão que nem dá pra fingir Assim o meu foco bem Gosto de nadar, necessito amar também Se lhe faro teu pescoço bem bué pé E quando me chamar Ela me diz vem, vem Vem se cala a boca e faz aquilo que eu digo Ela me diz vem, vem Vem se cala a boca e faz aquilo que eu digo Um, 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 yeah Um, um, uma, uma, uma